Dormir em chuva Baby, come back Baby, baby, I love you Baby, come back Vou fazer um mar tattoo Tá vivo, não sei Foi bom Baby, come back I've never been a girl in the world Believe me when I tell you I've never been a girl in the world Oh, darling I've never been a girl in the world I've never been a girl in the world Baby, come back Baby, come back Baby, come back I've never been a girl in the world Baby, come back Ana, presta atenção Vamos tocar churros Ana, que você morou no rapatinho Ela não sabia Ela prende o morro A música da Ana A música da Ana A música da Ana É isso A música da Ana 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 O mundo todo esplendor e nas noites frias O mundo aberto junto com o sangue Nos caminhos da vida Minha casa Minha casa Minha casa E não vai cartão da manteca Diga para o que todo o dia E eu vou mandar o meu amor De onde? Eu vou pretender Diga para o que cada dia Que se é isso E eu vou mandar o meu amor E eu vou mandar o meu amor Diga para o que toda a manteca E não vai cartão da manteca Don't try on my own every day And I'll sing all my loving To you, her for you All my loving, darling, darling Oh my loving, darling, darling Oh my loving, darling Oh my loving, darling Obrigada Vai ser apasado Vai ser apasado Vai ser apasado Vai ser apasado Você apasado You're never here anymore You know what things you surround me now Oh my loving, darling Oh my loving, darling It's so beautiful Oh my loving, honey Toca baixo, Mário. Toca baixo. Toca baixo. Na, 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 na. Whoo. And the truth of every time, you have found her life for another. Remember, we'll add into your heart. E você pode começar a fazer melhor, melhor, melhor Amém. 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 Não estou te ouvindo. Pode bater mais alto. É? É. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Alegra a você. Não estou te ouvindo. Para não. Agora temos que.. Perdoe. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL